E aí telespectadores, tudo bem? Bom, eu estou no meu sexto episódio de AVP Evolution e dessa vez eu estou com o Predador. Da última vez eu joguei com o Alien e vocês viram que foi difícil pra mim, eu perdi várias vezes, mas ok. Então, ok, vamos fazer a missão agora do Predador. A missão do Predador aqui eu acho que é agora pegar a máscara dele, eu não sei muito bem, mas vamos ver, pronto, carregou, ok, agora vamos ver o que eu tenho que fazer. E um outro detalhe também, eu não sei se eu falei, mas eu agora estou com... Caramba, está vindo um Alien, cara, está vindo um Alien em cima de mim, maldito, o Alien está vindo em cima de mim, não! Aí, atira nesse Alien, atira, atira nesse Alien, atira, vai, vai, morre meu filho, morre, 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 vai, e... E não, não consegui dar o ataque crítico, maldito, vamos tentar de novo, vamos lá, vamos lá, vai, ataca ele, ataca, vai, e agora dá o ataque crítico, beleza, morreu. Então, vamos lá, eu também me equipei, meu Predador, meu Predador agora está com armadura e tem outro Alien aqui atrás de mim. Não! Caramba, eu quero falar que eu estou com armadura nova e agora eu pus uma armadura no meu Predador e está mais resistente. A mesma coisa aconteceu com o Alien no meu último episódio, eu pus armadura no meu Alien, o detalhe é que meu Alien ficou muito lento, né, e ficou andando muito pouco. Mas, ok, agora também eu pus armadura no meu Predador, meu Predador agora está mais resistente e esse Alien está tirando vida minha, maldito, o Alien, vai, vem cá, vem cá, vem cá, agora sim, você já era, meu filho. Você já era? Morre! Ok, minha vida recuperou. Lembrando também quando a gente está com a vida baixa, caramba, tem dois Alien aqui, malditos, Alien, eu não sei porque tem que vir Alien aqui agora. Não, não, vamos atirar todo mundo, atira, atira em todos, atira em todos. Vai, vai, atira, 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 ai, ok, vamos lá, ataca, 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 vai, vai, maldito, morre, caramba, ele está defendendo a UFO, né, mas esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer, esse aqui já era, e, boa, morreu. Ok, não, não, não é hora de comemorar, tem outro Alien aqui, vem cá, vem cá, esse aqui eu vou me repetir no você, você não morreu, mas eu fiz a opção para morrer, e agora já era, morre. Ok, será que tem mais? Será que tem mais? Vamos prestar atenção aqui, eu não quero ser pego de surpresa, será que? Não tem. Por enquanto, até agora não tem nenhum Alien. E ok, tem esse elevador descendo aqui, eu não sei para onde ele vai, será que ele vai me enviar para a minha próxima missão, será? Será, e aí sim. Ok, cheguei aqui, vamos lá. E esse local não me aparenta ser muito legal, não me aparenta mesmo, tem gente morta aqui, para onde eu tenho que vir, essa tinta apontando para lá, né. E não, eu estou gastando munição à toa, não gasto munição. Ok, vamos ficar com a munição cheinha aqui, que talvez a gente vai precisar, então, vamos lá. Ok, vamos vir por aqui, está tudo vermelho, não, não é para gastar munição, que porra, tem hora que eu clico aqui sem querer, mas tudo bem. Ok, eita caramba, eu estou dentro da sala aqui, eu acho que é onde ficam os bichinhos dos aliens, eu não sei como é que chama aquele bichinho, os alienzinhos, né, aquelas mãozinhas muito esquisitas. Eu odeio essas mãozinhas, mas ok, a setinha está apontando para lá, mas essa porta não abre, será que eu tenho que entrar em algum local secreto, ou alguma coisa assim do tipo, será? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, cara, será que eu tenho que vir por aqui? Não, aqui não abre, será que eu tenho que fazer? Ih, eu também tenho isso aqui, não, isso aqui é invisibilidade, certo, aqui eu fico invisível, esse Czinho aqui, eu acho que é essa armadura que faz isso com a gente, né, então ok. Agora para onde eu tenho que ir? A setinha está apontando para lá, mas eu não sei para onde eu tenho que ir, será que eu tenho que tirar na porta? Não, na porta também não é, eu estou gastando munição à toa. Caramba, aonde eu tenho que vir? Será que eu venho por aqui? Clique em alguma coisa aqui, não, não clico, caraca. Ok, eu voltei, de novo eu descobri onde era, aquela porta tinha abrido ali no fundo, não tinha abrido antes, mas agora abriu. Agora está vindo esses alienzinhos chatos, caramba, eu odeio esses alienzinhos. Não, 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 não vai me pegar, não! Ai, morre! Como é que eu faço? Será que eu tenho que dar uma porrada nesse? Cara, não tem como! Ah, não! Maldito me pegou! Ai, como é que eu faço? Ih, tirou! Certo. Ok, eu estou perdendo vida, né, toda vez que eles me pegam, eu acabo perdendo vida, isso que não é bom, não é bom mesmo. Eu estou entrando na câmera aqui onde está cheio deles. Não, não acredito que essa missão vai ser desse jeito. Cara, eu odeio isso, eu odeio esses bichos. Vamos lá, vamos atirar em todos eles. Ih, caramba, a minha munição já acabou, eu odeio essa munição que acaba muito rápido. Vamos lá, não! Cara, eu não quero que vocês me pegam. Vem cá, vem cá, vem cá, não! Beleza, um já era, tem esse aqui pulando aqui, e ok. Esse aqui morreu? Morreu, todos eles estão mortos, certo. Vamos clicar aqui, será que é aqui que é a... Será que é aqui que faz alguma coisa? Ah, beleza! Estava fechado, ok. Então, aquela lá é a minha máscara, a máscara do predador. Eu não sei como é que chama esse negócio, mas esse negócio faz com que a gente tenha umas visões bem esquisitas, né. Será que eu tenho que pegar? Como é que eu pego? Como é que eu pego? O que é que eu faço para pegar? Ah, peguei, ok. Agora eu tenho um capacete térmico, é o nome dele. A máscara não é máscara, é capacete térmico. Então, ok, agora que eu tenho um capacete térmico, eu posso mudar a visão, né. Aí, agora ficou essa visão aqui que dá para ver as pessoas, né, interessante. Beleza! E tem como mudar a visão para a gente perceber os ar. Então, agora, beleza. Eu estou vendo que ele mostrou algumas opções ali em cima. Será que eu tenho que tirar naquilo ali? Ok, e mostrou na opção do outro lado ali. Eu tenho que atirar do outro lado. Vamos lá, vamos lá. Atira. Atira. Ok, será que a porta vai abrir agora? Será? Abriu! Beleza! Agora tem essa parte chata. Da última vez que eu joguei com um alien, eu morri várias vezes aqui. Tem alien vindo do outro lado. Tem alien vindo do outro lado. Vamos morrer. Não, não morreu! Caramba! Esses aliens escaparam dessas máquinas. Beleza! Será que eu tenho que matar? Eu tenho que matar! Eu tenho que matar! Mata todos eles! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Vem cá! Me dá a sua cabeça! Não! Falhou! Não, não, não! Falha não, por favor! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai! Agora vai! Agora vai! E foi! Boa! Então, beleza! Tem esse aqui do outro lado aqui. Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você já era também, meu filhinho? Será que eu tenho que atirar? Não, não! Não, eu fiquei bugado! Ai! Vai! Foi! Beleza! Agora sim eu tenho que arrancar sua cabeça! Não! Falhou de novo! Tem hora que tá falhando, não sei porquê. Eu faço todos os gestos aqui na tela pra poder ir e falha toda hora. Agora vai! Vai! Não! Tá falhando! Maldito! Que porra! Que porra! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho que matar você! Senão eu não vou conseguir! Vai! E aí! Finalmente foi! Beleza! Ok! Agora eu tenho que passar pra essa parte chata, né? Será que eu tenho que mudar de visão? Eu acho que eu não vou mudar de visão agora. Não tá escuro, né? Então beleza! Eu tenho que pular bem rápido! Não! Não! Me pegaram! Maldito! Pula rápido de novo! Me pegaram de novo! Pera! Calma! Calma! Repera a vida! Repera! Deixa a opção ali encher! Será que vai encher? Eu acho que isso só tem para o alien! Ou para o predador tem! Eu acho que o predador não tem essa opção de encher automaticamente! Mas ok! Eu tenho que tomar cuidado aqui para não perder vida! Vamos lá! Tem mais aquelas opções ali! Tá vermelhinha! Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não! Eu tenho que passar por lá, né? A setinha tá passando de novo! De novo essa setinha maldita não aponta para o lugar certo! Ela só tá apontando para lá! Será que eu tenho que destruir alguma coisa? Será que eu... Não! Eu tô com medo de morrer aqui, cara! Será que eu vou morrer? Não! Eu não vou! Eu vou destruir com o meu laser! Ih! Não! 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 Eu tô perdendo vida! Ai! Caramba! Falta pouco! Ufa! Beleza! Eu acho que ali não tem jeito! Eu acho que eu tenho que vir por aqui, né? Será que eu tenho que vir por aqui? Eu tenho que pular aqui? Não! Aqui não vai! Aqui não vai, cara! Aqui não vai! Beleza! Vamos voltar para cá! Eu acho que eu tenho que vir voltar aqui, né? Porque ali não tem jeito! Ali não entra! Ali tem aquela máquina com aquele laser maldito apontando ali! E não tem como entrar! Eu acho que eu tenho que vir por aqui! E o problema é que eu tô ficando com vida muito pouca! Eu posso morrer a qualquer momento aqui! Eu tenho que tomar muito mais muito cuidado mesmo! Porque eu tô com pouquinha de vida! Pula! Pula! Não! Morri! Maldita arma! Cara, eu odeio essa parte! Mas beleza! Vamos tentar de novo! Ok! Tô de volta nessa maldita parte! Que eu morri aqui duas vezes já, né? Seguida! Então, ok! Vamos ver se eu consigo passar essa parte! Eu tenho que passar essa parte! Eu tenho que pular aqui! Invitar a tomar dano! Não! Ai! Caramba! Consegui passar! Finalmente! Ufa! Beleza! Então, ok! Agora eu tô com a minha vida cheia! Eu invitei a perder ponto no máximo aqui! Pra mim não morrer em qualquer lugar, né? Então, ok! A setinha vagabunda tava apontando pra trás! Agora resolveu apontar pra frente! Não! Tem um ar atrás de mim! Maldito alien! Agora você vai tomar a bomba! Toma! Beleza! Já era? Não! 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 Você é resistente! É resistente! Cadê? Cadê? Agora eu não tô me vendo! Cara, eu tô dentro do predador! Não! Volta! Beleza! Agora apareceu a opção! Gira pro lado! E mata! Ok! Finalmente! Tomar muito cuidado aqui! Eu não conheço muito o local! É muito bom a gente usar o nosso visor térmico, né? Pra gente poder avistar os alien! E de novo essa parte! Ah, não! Agora eu tenho que destruir essa parte! Ok! Agora é fácil! Beleza! Será que eu destruo aqui? Não! Não! Vira pra cá! Vira certinho! E... Ok! Destruiu! Certo! Essa parte tá tudo ok, né? E olha só! Olha só! Olha só! Tem mais uma aqui! Destrua também! Destrua! 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 Será que não vai? Não destrói! Que maldita! Essa parte aqui não destrói! Destruiu! Beleza! Agora pra onde tá apontando? Pra onde tá apontando? Tá apontando pra lá! Ok! Vamos pra lá! Agora tá apontando pra cá! Caramba! Aponta pro lugar certo! Ok! Tá apontando pra lá! Agora vamos lá! Tem mais outro visor térmico ali que eu tô vendo ali! Tem visor térmico ali! Deixa eu ver! Será que eu tenho que passar? Eu ainda não posso passar aqui! Porque senão eu vou acabar morrendo, né? Tem que ter algum lugar aqui onde eu possa passar! Será que eu venho por aqui? Eu vou usar aqui o meu visor aqui pra ficar mais... Melhor pra eu poder enxergar aqui! Porque na verdade eu não tô enxergando nada! Se tiver algum buraco aqui eu não vou enxergar! Então... Ok! Vamos vir por aqui! Será que eu venho por aqui? Não! Por aqui não é! Tem uma porta aqui, né? Tem uma porta aqui! Beleza! Tem uma porta aqui! Então ok! Será que a gente passa por aqui? Ou não? Não! Não é por aqui! Eu tô perdido nesse labirinto! Vamos vir por aqui! Vamos vir! Ok! Será que é aqui? Cara, eu não tô enxergando nada de novo! Vamos mudar o visor aqui! Excelente! Agora eu tô vendo, né? Vocês também possam visualizar aqui! Então ok! Agora eu chego nessa parte aqui! Será que eu tenho que pular? Não! Aqui não pula! Não pula! Maldita parte! Caramba! Isso aqui é um labirinto na verdade! Tá muito escuro aqui! Eu não consigo ver nada aqui! Mas ok! Eu tô invisível, né? Ok! Vamos voltar no normal! E tem razão! Tem que vir por aqui mesmo! Ali não tem, né? Não tem passagem! Eu tentei voltar! Mas não deu certo! Então ok! A setinha ainda tá apontando pra lá, né? A setinha tá falando pra mim ir pra lá! Mas pra lá não tem jeito, cara! Aqui não tem jeito, né? Vamos ver se vai aqui! Opa! Não! Não! Atira! Não! Gasta munição! Não gasta munição! Ok! A setinha ainda aponta pra lá! Mas não tem como eu chegar pra lá! Porque tem esse visor térmico aqui! Na verdade esse laser aí tá vigiando aqui! Não tem como eu ir pra lá! Tem que ter alguma outra saída, né? Então vamos dar uma olhada por aqui! Eu vou dar um pausa rapidinho! Quando eu achar eu volto! Ok! De volta aqui no labirinto maldito! Eu consegui encontrar essa porta! Que eu não tinha visto! Eu só vi com o visor térmico! Na verdade tá escuro aqui! Não dá pra gente ver direito! E eu consegui encontrar essa porta! Será que essa porta vai levar a gente pro lugar certo? Tem mais um alien ali! Cara! Aqui tá cheio de alien! Caramba! Atira! 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 Vai! Vai! Atira! Não! Não foi! Não foi! Ele tá perto de mim! Ele tá perto de mim! Não! Não! Caramba! Ele vai com muita vida! Beleza! Mas você já era, minha filha! Já era! Vai morrer! Vai morrer! E morreu! Ok! Então vamos lá! Tem esse visor térmico aí! Será que vai arrancar a vida de mim? É melhor a gente pular! Ok! Pulei! Ufa! Passei pra essa parte! Essa parte tava meio complicada! Essa setinha não aponta pro lugar certo! Toda vez que eu clico nessa setinha ela aponta pro lugar errado! Mas ok! Então beleza! Consegui passar pra essa parte! Finalmente consegui passar essa parte aqui! Vamos destruir isso aqui, né? Será que tem como? Ok! Esse lugar foi destruído! Ok! Agora vamos vir por aqui, né? Agora qual será a nossa próxima missão? Aqui! Qual que é a nossa próxima etapa? Eu não tô enxergando nada agora! Parece que essa etapa aqui agora eu tenho que passar... Eu tenho que passar por onde? Tá muito fácil! Tem muita coisa aqui! Tem alguma coisa errada aqui, né? Eu tenho que vir pra baixo, será? Eu tenho que pular pra baixo? Ok! Tem que tomar cuidado! Eu tenho que visar ou utilizar esse visor! Porque esse visor vai dar pra mim ver aonde estão essas linhas aí que tem esses negócios aí de tiro parece! Se eu pisar nelas eu vou perder vida! Então... Tem que tomar cuidado! Então vamos destruir cada uma delas, né? Vamos destruir essa aqui! Destrói aquela outra dali! Beleza! Essas duas foram destruídas! Faltam mais duas! Mais uma! Caramba! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Não! Eu tô sem munição! Que maldita munição! Vamos lá! Ok! Beleza! Essa parte aqui eu passei, né? Será? Não! Caramba! Que susto! Tem mais três ali! Então vamos ver se eu consigo destruir mais três ali, né? Opa! Cuidado! Eu tenho que não perder a vida! Chega um pouquinho pra trás! Eu tô ficando sem munição aqui, né? Tá? A minha munição tá acabando ali! Espera carregar! No cantinho do vídeo! Vamos carregar! Carrega! 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 E atira! Faltam mais uma! Mais uma! Mais uma pra porta abrir! Vamos lá! Carrega! 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 Vai! 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 E... Boa! Atirei! Então ok! Essa parte aqui tá limpa! Essa porta também tá liberada, né? Beleza! Tem mais... Tem mais aqui, né? Tô vendo que tem mais aqui! Eu tenho que juntar aqui! Esperar carregar a minha munição! Será que eu tenho que vir por aqui? Não! Não! Maldita! Caramba! Tinha uma bomba ali! Que bosta! Beleza! Eu perdi muita vida! Eu não posso morrer agora! Se eu morrer, eu vou botar tudo lá atrás! Então tem mais umas aqui! Vamos tirar aqui! Ok! Essas aqui já eram! Será que eu tenho que vir pra onde? Eu tenho que vir por aqui? Será? Só que tem bomba aqui, cara! Se eu pisar aqui vai vir bomba em mim! Eu tenho que correr! Eu tenho que correr! Corre! Corre! Não! Maldita bomba! Morri! Vamos voltar de novo! Ok! Tô de volta aqui nessa maldita parte aqui que eu acabei morrendo aqui, pulando aqui! Eu sei que vai ter uns tiros ali em cima! Eu não sei como é que faz pra desviar desse tiro! Eu acho que eu tenho que correr, né? Então eu tenho que pular aqui! E boa! Não fui atingido! Beleza! Então vamos lá! Tem mais umas ali! Tem umas aqui, parece! Deixa eu ver onde é que elas estão! Elas estão aqui no cantinho! Não, não! Cuidado! Caramba! Eu tô me explodindo aqui! Eu vou me matar uma hora dessa! Então vamos lá! Sobe aqui! Sobe! Será que tem como subir? Será? Será? E subiu! Ok! Agora eu tenho que clicar aqui! Será que o que aqui vai fazer? Vai clica, clica! Não quer clicar por quê? Beleza! Era um elevador, né? Certo! Então ok! Me levou aqui pro outro canto aqui! Vamos continuar com essa visão! Porque a gente não sabe ainda se tá o certo! E beleza! Passando essa parte! Ufa! Essa parte é muito difícil! Mas ok! Consegui passar! Vamos voltar ao normal! Agora enxergar a visão normal! Não vou precisar mais dessa visão! Então beleza! Vamos tomar cuidado também, né? Porque eu não quero morrer de novo! Vamos vir por aqui! Vamos lá! Tem essa porta aqui! Beleza! O meu checkpoint foi alcançado finalmente! Então beleza! Será que tem alguma coisa aqui? Será? Não! Não tem! Nada de mais! Ih! Caramba! De onde veio esse tiro? Não! Tem alguém atirando em mim! Maldito! Onde esse maldito tá? Quem atirou em mim? De onde veio esse tiro, cara? Esse tiro acabou arrancando a minha vida quase toda! Eu tô sem vida aqui! Caramba! Não! Fica invisível! Beleza! Tão atirando em mim! Tô ficando sem vida! Que maldito! Atira! Não! Morri! Que bosta! O cara tava invisível! Caraca! Então beleza! Vamos tentar de novo! Tô de volta aqui! Então vou me preparar, né? Vou ficar com a minha visão térmica, né? Agora sim eu tô vendo você! Eu tô vendo você! Eu tô vendo! Agora você já era! Eu vou matar você! Eu tô com muita raiva de você, meu filho! Eu tô com muita raiva de você mesmo! Cadê você? Cadê você? Não! Não! Caramba! Ele sumiu! Cadê você? Onde você tá? Maldito! O maldito sumiu! Cadê o maldito? Caramba! Onde ele foi parar? Ah! Ele tá ali atrás! Caramba! Não! Não! Não mira! Cara! Me... Aqui! Ah! O controle aqui tá muito ruim! Mas ok! Vamos lá! Vamos matar esse cara! Esse cara me matou duas vezes seguidas! Eu não vou deixar matar agora! Vamos lá! E agora eu tenho que fazer os controles certos! Roda pra cá! Pra cá de novo! Não! Cara! Eu fui pra cá! Eu fui pra cá! Não sei por quê! Atira nesse cara! Atira! Atira nesse cara! Atira! E agora vai! Agora vai! Pra baixo! Agora pros lados! E boa! Consegui matar ele! Beleza! Será que tem mais? Será que tem mais? Cadê? Pra onde eu tenho que ir agora? Onde a seta tá apontando? A seta tá apontando pra lá! Tá apontando pra cá, né? Ok! Tá apontando! Ainda continua apontando, mas eu não consigo! A porta não abriu! Significa que tem mais alguém aqui que quer me matar! Eu odeio essas partes! Caramba! Tem mais um ali! Tem mais um ali! Maldito! Vem cá! Vem cá! Eu quero te matar! Eu vou atirar em você! Você atira em mim! Eu atiro em você também! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não corre não! Não corre não! Não corre! Agora sim! Agora eu te peguei! Pra cima! Pra cima de novo! E! Boa! Consegui matar esse cara! Beleza! Tem mais um ali! Tem mais um! Caramba! 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 Esse cara solta fogo! Não! Agora eu vou meter bomba em você! Vou meter bomba em você, amigo! Sinto muito! Vou atirar em você! Vou atirar em você! Vou atirar em você! Caramba! Eu fiquei sem munição? Será? Fiquei sem munição! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Falta mais um! Pra cá! Não! Falhou! Falhou! Tem hora que falha! Tem hora que falha! E! Atira! Agora vai! Pro lado! Pro lado de novo! E pra cima! Não! Cara! Tem hora que falha! Não falha! Por favor! Cara! Essa tá sendo uma das missões mais difíceis que eu tô fazendo! Agora vai! Agora tem que ir! Agora tem que ir! Vai pro lado! Não! Caramba! Eu não tô conseguindo fazer essa parte! Maldita! E agora vai! Agora eu tô perdendo vida também, né? Vai pra cima! Vai pra lá! Pro lado! Não! Caramba! Tá falhando! Eu tô perdendo vida! E de novo eu errei! De novo! Cara! Eu não tô conseguindo pegar esse cara! Eu não tô conseguindo pegar esse cara! Esse cara tem que ir! Vai! Oh! Fase chata essa! Muito chata! Oh! Gliminho! E! Finalmente eu consegui matar ele! Ufa! Finalmente eu consegui! Será que agora eu consigo entrar? Será? Será? E! Consegui! Consegui passar essa parte! Cara! Essa foi uma das partes mais difíceis que eu consegui! Que eu tentei passar, né? Uma das partes mais difíceis mesmo! Então ok! Agora eu tô numa sala trancada, né? Uma sala tá fechada aqui! Vamos ver o que que tem aqui! Ai! Maldita! Essa coisa não abre! Será que eu tenho que tirar pra cima? Ou alguma coisa do tipo? A setinha tá apontando pra lá! Mas eu não tenho como subir pra lá! Será que eu tenho que vir pra onde? Deixa eu dar uma rodeada por aqui! Será que eu tenho que vir por aqui? Tá certo! A setinha aponta pro lugar errado! Sempre essa seta me trolando aqui! Todas as vezes! Então ok! O gerador tá sendo desligado! Ok! Agora eu tenho que vir por aqui? Será? Não! Não! Tem Alice! Tem Alice, maldito! Eu tenho que proteger o gerador! Será? Será que eu tenho que proteger o gerador? Vamos lá! Eu tenho que matar esse alien pra recuperar minha vida! Vai! 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 Ai, maldito! Tá vindo mais alien! Tá vindo mais alien! Não! Não! Eu tenho que pegar isso aqui! Eu tenho que pegar isso aqui! Vai! Não, 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 não! Eu tenho que pegar isso aqui! Que bosta! Vai! Agora sim! Agora sim! Não! Falhou! Que maldito! Eu odeio essas falhas toda hora! Vamos lá de novo! Tá vindo mais alien! Tá vindo mais alien! Tá cheio de alien! Tá cheio de alien aqui! Tem muito alien! Não! Eu não quero morrer! Não quero morrer! Não! Não! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Tem alien demais aqui! Tem três alien aqui! Não é legal! O gerador tá sendo desligado! Beleza! Vamos correr! Vamos correr desses alien! Porque eu tô com pouca vida! Eu não quero perder agora! Vamos lá! Tá faltando pouco tempo! 25! 23! Vai! 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 Diminui! Depressa! Vai! Que tem muito alien aqui! Vai! Vai! 16! 15! 14! Tá demorando! E eu tô correndo aqui de boa! Por enquanto! Eu só tô com a metade da minha vida! Tô com menos da metade da minha vida! Né? Eu só tô com a vidinha e pouca ali! Então vamos lá! O gerador tá desligando! E! Desligou! Beleza! Desativado! Não! Tem muito alien! Tem muito alien! Caramba! Será que eu tenho que vir por aqui? Será que aqui vai abrir a porta agora? Não! Não abriu! Não abriu! Não abriu! Será que aqui abre agora? Não! Também não abriu! Que maldito! Não! Não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Não! 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 Atira! Atira! Eu vou morrer! Não! Eu morri! Já era! Já era! Perdi essa parte! Vamos tentar de novo! Vou voltar outra vez aqui! Né? Beleza! Tô aqui de volta! Consegui eliminar aqueles alien! E finalmente abrir essa porta aqui na frente! É meio complicado! Então! Ufa! Completei essa missão! E é isso aí! Espero que vocês tenham gostado da série! Do vídeo! Então eu vou ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Quem gostou compartilhe! Curta! Adicione os favoritos! Quem se inscreveu se inscreva no nosso canal! E até o próximo vídeo! Até mais! Tchau!